Fala aí galera, tudo certo? Hoje nesse vídeo irei ensinar vocês a como melhorar a velocidade de sua internet, deixando mais rápida e instável, melhorando também a sua taxa de download e upload. Ela aumenta a velocidade do seu download, você vai estar podendo fazer os seus downloads mais rápido. E também você lança os seus arquivos, você salva os seus arquivos aí na nuvem muito mais rápido, porque ela aumenta a sua taxa de upload. Beleza? Então pessoal, isso vai funcionar através de uma DNS. Creio que alguns de vocês já ouviram falar o que é uma DNS, ou ao menos já leram algo do tipo. E para aqueles que não sabem, vou fazer um breve resumo. Isso é bastante importante, porque você tem um conhecimento a mais. E tudo que agrega conhecimento é bem-vindo. Vamos a definição da sigla DNS. Essa sigla está em inglês. Então esse DNS significa Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio. A DNS atua como uma tabela de consulta, que permite que os servidores corretos, ou seja, onde o site está hospedado, eles possam ser conectado, ou seja, você usuário, que deseja acessar aquele site, ao servidor, aonde ele esteja hospedado, onde ele esteja salvo, ou seja, você usuário e servidor. Beleza pessoal? E para ser mais específico, para melhor compreendimento, a DNS ajuda a localizar esses IPs e traduzir esse número de IP dos endereços, ou seja, URLs dos sites. Quando digitamos no navegadores, qualquer navegador, Google Chrome, Mozilla, Internet Edge, entre outros, a internet, ela tem milhares de pessoas ao mesmo tempo acessando aquele site. Então isso dificulta a sua conexão entre você e ao servidor, aonde está esse site hospedado. Então a DNS, ela facilita essa conexão, esse trajeto de você ao servidor. Eu vou dar um exemplo, vocês, quando vocês vão no seu navegador, abrir outra aba, vocês digitam lá, um exemplo, www.msn.com. Dentro desse www.msn.com existe um IP, esse www.msn.com é como se fosse uma fantasia, um nome fantasia para aquele IP. Eu vou dar um enter aqui, quando você dá um enter, você conecta o seu computador àquele site, ou seja, àquele servidor. Você conectou, você conectou o servidor aonde ele está hospedado. Então essa URL está salva lá naquele servidor. Então essa URL, ela passa para o IP, e através desse IP, puxa todas as informações do site. Beleza, pessoal? Eu vou dar outro exemplo aqui, só para ter mais conhecimento do que eu estou falando. Vocês copiam essa URL, vocês vão aí no CMD de vocês, tá? Vocês abrem o seu CMD, vocês digitam, ó. Ping e colocam o site aí que você, né, deseja entrar ou deseja consultar como exemplo. Vocês colocam ping e a URL do site, vocês dão um enter, e logo de cara aqui, ó, ele já vai pingando, né, as respostas, os tempos ocorridos, ó. Ele já te dá o IP do seu site que você queira acessar. Então essa URL nada mais é que um IP, e esse IP está hospedado no servidor. Então a DNS, ela facilita essa conexão entre você, ou seja, nós, usuário, a esse IP. Então a internet, ela consegue ser muito mais rápida. Você consegue ter as informações, você consegue extrair aquelas informações da URL muito mais rápida. Então a DNS, ela facilita todos os tipos de conexões. Comigo funcionou? Então, decidi passar para vocês. E o que que vocês vão precisar para ter essa DNS aí no seu computador? Vocês vão ter que precisar baixar um programinha super leve, super prático, fácil de ser manuseado. Vocês vão baixar a DNS Jumper, tá? Um programinha muito fácil de ser usado. Lembrando que ele pega em qualquer sistema operacional. Não importa se é o Windows 7, Windows 8, Windows 10, ou até mais antigos aí, ele consegue, né, rodar tranquilo. Vocês vão nesse site aqui, ó, de download. Lembrando, só para lembrar, vou deixar o link na descrição do vídeo. Para facilitar a vida de todos que estão me assistindo agora. Vocês rodam a página aí para baixo. Eu vou logo no feedback. Logo aonde está o download do arquivo, ó. Eu vou dizer certinho para vocês, ó. Ó, certinho, ó. Opa, tá aqui, ó. Download. Vocês vêm direto aqui, ó. Não precisa ler nada, baixar nada. Vêm direto aqui, ó. Super rápido, ó. Dê um clique. Só espera carregar aí, pessoal. Aí, ó. Abriu, tá? Aí você salva onde você queira ir, tá? Download. Eu vou salvar na área de trabalho para melhor compreendimento na hora que eu for ensinar vocês. Eu vou deixar na área de trabalho, salvar, ó. Rapidinho embaixo, tá, pessoal? Vocês vão aí, ó. Na sua área de trabalho, ó. Onde você salvou o seu arquivo, tá? Vocês dão extrair aqui, ó. Extraiu. Vai abrir. Vai extrair essa pasta. Vocês clicam aí na pasta. E está aqui o programinha. Ó, olha o tamanho dele, ó. 966 KB. Não chega nem a 1 MB. Então, ele roda em qualquer sistema operacional. Vocês abrem ele. Dê um clique. Permite ele. Deixa eu só fechar essa janela aqui, ó. E aqui está o nosso programinha. Aqui tem, ó. Aplicar DNS, DNS mais rápido e limpar a DNS. Para a gente configurar a DNS para ela funcionar corretamente, você vai pesquisar uma DNS. Qual é a melhor DNS que está no momento? Vocês veem aqui, ó. DNS mais rápido. Vai abrir essa janelinha aqui. E aqui está todas as DNS disponíveis no momento. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão rodar esse programa aqui. Iniciar um teste. Esse programa, ele vai testar todas as DNS. Qual que é a mais rápida para você aí. Vocês veem aqui, ó. Iniciar teste. Ele está fazendo teste. Ele está filtrando qual é a melhor. Coisinha aí de 3 a 5 minutos. É bem rápido. São várias DNS, pessoal, ó. Opa, ele já achou. Ele já indica, ó. De verdinho, ó. Ele achou a da Google, a DNS da Google. É uma das melhores que tem, ó. E muita gente usa ela, tá? Assim, tem pessoas que vão lá na configuração da internet, na opções da internet, já colocam de cara, tá? Eu não conselho você fazer isso, porque a DNS, ela pode modificar de um dia para o outro, tá? Então, você tendo esse programinha, tá? Você pode fazer isso frequentemente. Eu te dou um exemplo, tá? Eu te dou uma experiência de mim próprio. O que que eu faço? Uma vez no mês, eu venho e escolho uma DNS. Eu peço o programa, eu vou fazer um teste, inicio o teste e aplico uma nova DNS. Beleza, pessoal? Isso aí é uma dica. Fazer isso uma vez no mês. O programinha aqui filtrou, vocês, né, aplica essa DNS. Aí, ó. Aplicou. Alterada com sucesso. Tá? Você já pode fechar. E vocês dão aplicar de novo, tá? Aplicar DNS. Ó, ele aplicou, ó. Tá vendo? Apareceu aqui a mensagem. E aqui, ó. Escolha o servidor DNS. Já me deu aqui, ó. Google, publica DNS. DNS. Eu não preciso mais mexer em nada. Beleza, pessoal? Lembrando, você pode fazer isso uma vez no mês, tá? É uma dica bem bacana. Quando vocês forem aplicar uma nova DNS, outra dica também, antes de você aplicar, você vem aqui, ó. Limpar a DNS, tá? E isso é quando você for fazer de novo, tá? Limpar a DNS. Escolhe uma DNS mais rápida, como eu tinha explicado. E aplicar a DNS. Beleza, pessoal? E sua internet vai melhorar e muito. Testam aí e vocês vão ver a diferença. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixe seu like para ajudar o canal. Se inscreva no canal. E é isso aí. Fiquem com Deus e valeu!